Olá, meu nome é Edgar Alberto, sou realizador de videoclipes. Vou-vos dar umas dicas de como fazer o vosso próprio videoclipe. Quando preciso fazer um videoclipe, normalmente fecho os olhos a essa música e imagino uma história para o videoclipe. Depois passo tudo para papel e escrevo o guião. O guião é um documento onde vem indicada a ação do vosso videoclipe. Vêm indicadas também as personagens e os locais onde vais filmar. A melhor maneira de fazer um guião é dividir por cenas. Ou seja, para cada parte da música há uma parte escrita da ação. Os videoclipes normalmente são feitos em equipa. Vais precisar de um operador de câmera, alguém que tenha uma câmera e que saiba mexer nela e de um editor de imagem. Ou seja, alguém que tenha um computador com um programa de edição de imagem que saiba mexer e que trabalhe contigo. Depois de teres a tua ideia em papel, teres a tua equipa e o equipamento necessário podes começar a filmar. A fase de filmagem é bastante importante. É a fase em que as vossas ideias vão concretizar e vão ser capturadas pela câmera. A fase de filmagens vais precisar de juntar toda a equipa, os atores ou os músicos envolvidos. Convém que leves sempre um rádio portátil ou um leitor de MP3 com colunas para estares a ouvir a música. Dependendo da ação para cada bloco, vais ter que decidir de onde filmas essa ação. Planos mais fechados, ou seja, perto do objeto ou da pessoa, planos mais abertos para se ver o espaço e o decor. Se não tiveres acesso à banda que tocou a música, podes sempre fazer um videoclipe narrativo. Ou seja, um videoclipe do início ao fim conta uma história em que a música é a banda sonora para essa história. Quando não tens nenhum dinheiro para fazer um videoclipe, a melhor maneira é escolher os locais de filmagem interessantes e bonitos. Tenta também escolher locais que sejam iluminados naturalmente pelo sol ou que tenham uma iluminação artificial já instalada. Uma boa iluminação natural ou artificial pode dar um look bastante interessante ao vosso videoclipe e marcar a diferença ao nível de qualidade. Durante a filmagem ficaste com várias imagens para cada bloco da música, das vezes todas que repetiste cada parte. Agora vais entrar na fase de montagem. A fase de montagem é a altura em que tu escolhes as imagens que vão dar cor para o teu videoclipe. Para fazeres a montagem do teu videoclipe vais precisar de algum equipamento específico. Vais precisar de um computador relativamente potente, mas não muito, não precisa de ser topo de gama, e de alguém que saiba mexer num programa de edição. Há vários programas de edição de imagem. Podes usar o Final Cut, o iMovie para Mac ou então o Movie Maker para Windows. Também tens o Premiere ou o Avid, se quiseres. A partir do momento em que começas a meter imagens sobre a música, vais tentar que as imagens sejam reflexo daquilo que estamos a ouvir e das sensações que a música nos provoca. Se a música está mais rápida, convém que a tua cadência de imagens esteja mais rápida e tentas sempre acompanhar o ritmo e a dinâmica da música para que se juntem num todo e criem o tal videoclipe. O videoclipe é uma fusão de imagens e de música. A fase de montagem pode demorar algum tempo, se calhar mais do que tu esperas, até atingires o resultado perfeito. A melhor maneira de analisares e de sentires se o trabalho está no bom caminho ou não é repetires o vídeo, é veres o videoclipe várias vezes como se fosse um espectador e analisar como é que te sentes quando cada imagem aparece ou como é que te sentes no final do videoclipe. Quando estiveste quase a terminar a montagem do teu videoclipe, podes convidar alguns amigos e fazer uma visualização do material, as opiniões das outras pessoas que não estiveram envolvidas no projeto, muitas vezes são importantes para nos darem um feedback ou um parecer sobre o nosso trabalho. Deixo aqui no site um guião e algum material de exemplo para que tu possas fazer o teu próprio videoclipe. Espero que se divirtam a fazer os vossos videoclipes e, em cima de tudo, sejam criativos, tenham muitas ideias e divirtam-se.